Olá, boa tarde para você. Eu sou Roberto Camargo e está no ar o governo agora. O presidente Jair Bolsonaro participou hoje de um café da manhã com os jornalistas. Luana Karen acompanhou e tem as informações direto do Palácio do Planalto. Oi Luana, boa tarde para você. Olá, Roberto. Boa tarde. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui na TV Brasil. Pois é, o café da manhã reuniu 31 jornalistas de vários veículos de comunicação que trabalham todo dia aqui no Palácio do Planalto. O presidente Jair Bolsonaro indicou que pode sancionar na próxima segunda-feira o projeto de lei que isenta de cobrança de uma bagagem extra em voos comerciais e disse que pode editar na sequência uma medida provisória separando as grandes empresas aéreas das empresas low-cost, ou seja, empresas de baixo custo, para que essas empresas de baixo custo possam então cobrar pela bagagem adicional. Ao falar sobre a nova Previdência, o presidente disse que é natural ceder, que não se pode forçar a barra, mas disse também que é preciso ficar no limite da economia proposta para mostrar ao mundo que o país está fazendo o dever de casa. Eu perguntei ao presidente Jair Bolsonaro sobre política internacional. Ele vai para a reunião do G20 no final desse mês no Japão, G20, que reúne as maiores economias do mundo. E o presidente disse que é preciso resgatar a confiança do mundo no Brasil. O presidente Bolsonaro também afirmou que não tem nenhum problema com a China, o nosso principal parceiro comercial. Roberto, voltamos com você. Tá certo, Luana. Muito obrigado pelas informações. Ótima tarde para você. Começa hoje a Copa América com a estreia de Brasil e Bolívia. Serão 24 dias de competição. O presidente Bolsonaro vai estar presente logo mais à noite no estádio do Morumbi, em São Paulo, para acompanhar a partida. E para orientar os torcedores que vão assistir aos jogos, foi lançado um guia. As informações com a repórter Flávia Mello. O governo federal lançou o Guia da Copa América. É uma publicação digital com informações úteis relacionadas às cinco cidades que vão receber os jogos da competição. Belo Horizonte, Porto Alegre, Salvador, São Paulo e Rio de Janeiro. O manual está disponível em três idiomas. Português, espanhol e inglês. Quem tiver o guia tem acesso ao conteúdo sobre pontos turísticos, dicas de segurança, estrutura de saúde, mobilidade, documentos de viagem e não poderia faltar a tabela completa da Copa América. A competição começa na noite de hoje, com o jogo entre Brasil e Bolívia, no estádio do Morumbi, em São Paulo. E vai até 7 de julho. Do Rio de Janeiro, Flávia Mello para o governo agora. O ministro do Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto, está hoje em Petrolina, Pernambuco, para acompanhar de perto a Operação Carro-Pipa. O programa emergencial de distribuição de água potável no semiárido brasileiro é fruto da cooperação técnica e financeira entre os Ministérios do Desenvolvimento Regional e da Defesa. São atendidas populações rurais atingidas pela seca no Nordeste e Norte de Minas Gerais e Espírito Santo. O governo agora fica por aqui. Continue nos acompanhando também pelas redes sociais. Nos vemos na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho